Nós fizemos contra o esporte no primeiro tempo, então às vezes você pensa em determinada situação, às vezes não é um dia bom de alguns e nós tivemos que fazer as mudanças e elas foram feitas para melhor. A segunda pergunta, Dilson, o Botafogo está a quatro rodadas sem vencer, contra equipes que estão abaixo na tabela que o tricolor e times sem dificuldades. Você ficou contente com o empate ou acha que poderia ter sido um resultado melhor? Eu acho que pelo volume de jogo, no segundo tempo, nós merecíamos um resultado melhor. Nós tivemos um envolvimento melhor, um domínio melhor, mais oportunidades. O Havaí bloqueou e se defendeu. Então as dificuldades da Série B não são só para nós. Nós estamos aí, tem uma turma lá embaixo, hoje se nós vencêssemos, nós estaríamos a dois pontos do Mirassol que está no G4. Então parece que tudo é crise, tudo está errado e não é assim. Então a gente está numa caminhada, nós temos mais alguns jogos para encerrar o turno e você fazendo uma pontuação boa no primeiro turno, os jogos do segundo turno são diferentes e quando você enfrenta adversários que estão na situação, como a do Havaí, lá embaixo, é sempre mais difícil jogar. É mais tenso, é preocupante. Os caras jogam a vida, o torcedor ajuda, empurra, hoje eles tiveram o apoio do seu torcedor e no final as críticas normais quando se empata um jogo. Então a gente tem que ter discernimento, calma para avaliar as coisas. A próxima pergunta, Adilson. Sem novos reforços qualificados, você já percebeu que o time vai sofrer ainda mais no campeonato? Já houve uma conversa sua com o responsável pelo Departamento de Futebol, Paulo Pelaipe, para reforçar bem o time titular? Olha, eu converso com o Pelaipe todo dia e todo dia eu aprendo. Está sendo um prazer em trabalhar com o Pelaipe, pelo conhecimento e pela experiência que ele tem. E essa é direcionada a ele, quem vai responder vai ser ele. Eu tenho que trabalhar, isso eu faço, você acompanha o dia a dia. Então termina o jogo do Ituano que nós perdemos, sete horas da manhã eu já estava no clube, trabalhando, revendo vídeo, vendo as coisas do Havaí. Que é o sexto jogo já com mudança, mudança de sistema, tentando encontrar. Porque quando é o Adilson é a invenção, é isso, é isso, é aquilo. Todo mundo procura encontrar soluções, né? Porque nós estamos no dia a dia, então você vai encontrando, então a gente já está achando também. Próxima pergunta, Adilson. Xuxa, João Veras e Lucas Cardoso ficaram de fora do jogo, por qual motivo? O motivo era um jogo, para fazer um jogo mais competitivo, um jogo mais intenso, um jogo mais dinâmico, um jogo onde exigia um comportamento físico maior e a opção do treinador. O treinador é pago para isso. E a última pergunta é a mesma. Qual o verdadeiro motivo do Gustavo Xuxa não jogar no seu time? Físico, técnico ou tátil? Viu, o treinador ele escolhe. Eu sou o treinador e eu escolho. Então, ele tem potencial? Tem. Agora, espero o momento certo para ele entrar. Ele entrou muito bem contra a juventude. Isso eu concordo. Olá, Tchau, boa tarde. A gente de volta aqui ao entrevista.